Naquele livro do Van Hooser, pastor como teólogo público, ele disse que um dia um rapazinho chegou pra ele e disse assim Eu queria que você me orientasse pro meu doutorado, mas olha, eu não quero ser pastor, o meu negócio é só dar aula em seminário Aí ele disse que respondeu pro aluno, tá lá na introdução, ele respondeu pro aluno assim Que pena que você só pode ser um professor de seminário, porque pra realmente ser um pastor, você precisaria de uma inteligência que realmente você agora não tem Me parece que é isso que acontece hoje, meus irmãos A gente achar que a teologia, ela vai redimir tudo o que a gente, toda a nossa falta de compromisso com a igreja local A teologia não morreu na cruz por você A teologia, ela não redime você do seu pecado contra a igreja local A teologia não justifica a tua ausência na igreja local A teologia não pode ser um escape pra você fugir da igreja Sabe o que mais a gente encontra hoje? Pessoas saindo de suas igrejas e entrando em seminários Justamente porque as igrejas não estão suprindo as suas necessidades Já foi o tempo que as pessoas procuravam seminário pra serem pastores ou missionários Hoje elas estão indo pros seminários pra ouvir a palavra Porque nem nas igrejas elas estão ouvindo a palavra Porque falta e carece a igreja de pastores e pregadores, mestres, teólogos dentro da própria igreja O temor de Deus nos fez desacreditar No quanto Ele espera que cuidemos da membresia da igreja local Eu queria encerrar com a exortação de Paulo Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 2, ele diz assim Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus Que há de julgar vivos e mortos pela sua vida e pelo seu reino Versículo 2 Prega a palavra Então qual é a missão de Timóteo? Prega a palavra Ensina a palavra E é curioso porque ele tem que ensinar a palavra e está preparado pra ensinar essa palavra Em tempos cairóticos Em tempos como ele e Paulo viveram Tempos em que o evangelho era pregado e as pessoas recebiam As igrejas estavam sendo plantadas Havia um crescimento e uma recepção calorosa do evangelho Eles contavam com a simpatia do povo Mas agora eles tem que aprender a pregar Quando eles não contam com a simpatia do povo Eles tem que aprender a pregar no contexto em que eles são hostilizados pela cultura Num contexto em que o evangelho é hostilizado A gente tem que aprender a pregar e ensinar a palavra em contextos que hostilizam A pregação do ensino A pregação da doutrina A pregação da palavra A ideia, portanto É recuperar Nesse segundo movimento E que se você aceitou o desafio de ler esse livro até o final Você vai ver que o final, o último capítulo Ele se chama a traição dos teólogos E onde está a traição dos teólogos? A traição dos teólogos está exatamente Na sua fuga da igreja Na sua fuga de compromisso com a igreja No compromisso de ensinar No compromisso de educar No compromisso de formar a igreja de Cristo Jesus Eu acho que esse é um desafio enorme E vai exigir que o teólogo Não só ame a Deus Não só ame a Jesus Mas seja capaz também De amar a noiva de Jesus Amar a noiva de Jesus E a igreja Se você me permite Eu queria Terminar com O último parágrafo desse capítulo Que se chama A traição dos teólogos Página 321 Era pra continuar Nisso tudo que você ouviu um pouco aqui E mais Mas a gente teve que parar aqui E a gente vai parar Com esse texto Que É É Tem me tirado o sono E eu não gosto de ficar com insônia sozinho Então eu quero que você perca as suas noites de sono junto comigo Página 321 É o último parágrafo Uma citação do Paul Twyfe Diz assim O propósito último da palavra de Deus Não é Informação teológica Isso aqui é um manifesto contra os teólogos enciclopedistas É o contrário Contrário De toda a redução da teologia A memória A apreensão de informação Porque a apreensão de informação a gente esquece O Google é melhor do que a nossa memória Mas Aprofundar o pensamento E relacionar ele Exige outro movimento Então O propósito último da palavra de Deus Não é informação teológica Mas transformação de coração e vida O conhecimento bíblico E a perícia teológica Não são portanto O fim da palavra Mas um meio ordenado por Deus Para um fim E o fim É uma vida radicalmente transformada Isso significa Que é perigoso ensinar Discutir E fazer exegese da palavra Sem esse alvo em vista Esse deve ser o alvo De todo professor de seminário Essa deve ser sua oração Por cada um dos seus alunos Isso deve levá-lo a fazer apelos pastorais Regulares aos alunos O seu significado O seu significado é o reconhecimento De que o futuro ministério desse aluno Nunca será modelado por seu conhecimento e habilidade somente Mas também inevitavelmente Pela condição do seu coração Será que teríamos cumprido a nossa tarefa de treinar Se produzirmos gerações de diplomados Que tem enormes cérebros teológicos Mas tragicamente corações enfermos Não devemos manter juntas A instrução teológica e a transformação pessoal Não deveria cada professor do seminário Ter amor pastoral pelos seus alunos Todo mestre Não deveria anelar Por ser usado por Deus Para produzir um amor crescente por Cristo Em cada um dos seus alunos Estou convencido De que a crise de cultura pastoral Frequentemente começa nas salas de aula do seminário Ela inicia Com uma maneira de lidar com a palavra de Deus Que é distante Impessoal Baseada meramente em informações Ela começa com pastores Que em seus anos de seminário Se tornam bastante satisfeitos Em manter a palavra de Deus distante do próprio coração Começa com matérias Que são acadêmicas sem ser pastorais Começa com cérebros Se tornando mais importantes do que corações Começa com pontuações em testes Ou likes Sendo mais importantes do que caráter Obrigado meus irmãos Que Deus abençoe a todos Obrigado pastor Pela oportunidade de lançar o livro aqui Obrigado pelo carinho E pela oportunidade maravilhosa de estar aqui E pela oportunidade maravilhosa de estar aqui E pela oportunidade maravilhosa de estar aqui Obrigado.